Em jogo do campeonato francês, Neymar novamente lesiona o tornozelo direito, sai chorando na maca e deve se tornar desfalque do PSG. Tesla faz recalho de 362 mil veículos por falha no sistema e que pode levar a acidentes. Bombardeio israelense na Síria, supostamente contra alvos iranianos, faz pelo menos cinco vítimas. Justiça Italiana oficializa pedido para que pena de robinho seja executada dentro do Brasil. Estados Unidos e Coreia do Sul anunciam simulação de guerra nuclear e geram reação da Coreia do Norte. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio, esse daqui é o Planeta Noz. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana, hoje estou aqui com o Diego Blackson no domingo. Quem que não está aqui? O Lucão, né, para variar. O Lucão não está, pô. Não está aqui, pô. E olha só, para vocês terem uma noção, mano, a gente está aqui, são meio-dia e 30, 30, são meio-dia e 30, tá? Estamos aqui de boa. E o Lucão não veio esse horário, que era para ele estar aqui. É. Porque ele sempre fala, ah, eu venho de manhã e tudo mais, não sei o que, né? Não, de manhã eu não gosto, não sei o que. Então veio meio-dia, Lucão. Não veio. Então a gente está aqui para fazer o vídeo para você, agradeça o Diego Black e o Bruno Fabio, certo? E para bater a meta de like também, né? Quem vai estar? O Nicolas. O Nicolas Rilha e o Raul Brandão, que vai fazer a thumb. A thumb. Então, esse pessoal aí que vai se pôr. Por favor, comenta aí o nosso nome e dá um abraço para nós. O do Lucão não precisa. Não, o do Lucão não. O do Lucão não precisa. Se quiser comentar o do Lucão, um xingamento só. Não um xingamento, na real, né? Uma descrição. Porque a gente também não quer fazer discórdia. Uma descrição só para ele. Fechou. Qual que vai ser a meta de like de hoje? A meta de like de hoje eu quero 17.158. 17.158 likes. Na quinta porção a gente vai falar sobre o Neymar, que agora pode ter se lesionado outra vez. Isso num jogo do PSG contra o Lille durante o campeonato francês nesse domingo, né? O resultado acabou sendo bom ali para o PSG. O jogo acabou no 4x3, num jogaço, né? Com um gol de falta do Messi já nos acréscimos. Então foi uma vitória daquelas, né? E o Neymar estava jogando bem também porque ele tinha feito um gol já. Tinha dado uma assistência no primeiro tempo. Mas no início do segundo tempo ele teve ali uma dividida com o Benjamin André, que era do Lille. Que chegou ali para marcar ele um pouco mais forte, né? E ele acabou torcendo no tornozelo. Vai lembrar que na hora não pareceu um lance muito forte. Foi algo meio que do jogo mesmo, mas pelo jeito é algo mais sério, né? É que depois que esfria, né? O cara já fica mais... E tem um negócio, né? Ele já tem um histórico de lesão nesse local. Ele já machucou ali antes da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo. Ele já machucou no próprio PSG. Então é um lugar que ele tem como ponto fraco mesmo, né? Pô, e se ele já machucou várias vezes, a recuperação dele também deve ser um pouco... Mais demorada. E lembrando que o PSG agora, daqui três semanas, tem o maior jogo da sua temporada. Porque ganhar um francês, ganhar a Copa da França, é meio que obrigação no time com o nível de investimento que o time tem e que os outros times franceses têm. O que eles têm como desafio hoje é tentar ganhar a Champions League, que tem outros times multibilionários. Com o Real Madrid e o Manchester City. E aí sim, eles têm uma disputa, né? E eles não conseguem ganhar. Mesmo tendo ali o Mbappé, o Messi, o Neymar, que são ótimos jogadores, né? Até outros, como o Sérgio Ramos, que jogou muito. E agora pode ser que não tenha o Neymar no próximo jogo de novo. E o Neymar, vai lembrar que foi a maior contratação da história do futebol, né? Do esporte. É verdade. 222 milhões de euros. Então, tipo assim, é muita grana. Pintaram lá a Torre Eiffel por ele e tal. Então, eu acho que é um momento que deve ser muito triste pra ele, né? Porque se ele ficar novamente de fora de um grande momento do time que tá perdendo de 1x0, né? Já começa o dia perdendo de 1x0. Se ele ficar de fora e o PSG perder de novo, vai ficar mais uma marca negativa na passagem dele pro time. A galera vai cair de pau em cima dele, né? Na quarta posição, a gente vai falar da Tesla, que agora vai fazer um recall de 362 mil carros, cara. Caramba, mano. Isso tudo lá nos Estados Unidos. É muito carro, cara. 362 mil. Por quê? Essa decisão veio depois que o governo entendeu que alguns Teslas estavam perdendo a percepção de perigo. Eles não estavam, por exemplo, enxergando que um local tinha um limite de velocidade. Eles enxergavam que não tinha trânsito, não tinha perigo, então vão acelerar. E estavam acelerando mais do que deviam e, por isso, estavam causando mais acidentes. Só que os engenheiros da Tesla fizeram lá toda uma série de testes e tudo mais. E eles meio que entregaram lá... Não é que provaram, né? Mas entregaram lá o material e falaram, ó, a gente conseguiu provar que não é isso. Que não tá acontecendo isso, não. Não tem nenhum registro de óbito, nem de acidente que a gente conseguiu encontrar envolvendo esse tipo de falha. Mas como o governo obrigou, né? Eles foram obrigados, então, a fazer um novo sistema de segurança. É um software de direção autônoma, que é nesse momento onde o cara pode ficar mais relaxado e o carro anda quase que sozinho, né? Chamado de Full Self Driving Beta. Então, ele vai ter agora uma atualização justamente por conta dessa entidade aí, né? Da segurança rodoviária lá dos Estados Unidos, que pediu essa mudança. Envolvendo 362 mil carros. Imagina o tamanho do... né? Ô, mas eu vou te dizer que pelo menos é uma... O dinheiro envolvido. É uma... como é que é que isso fala? Uma evolução? Não, uma previsão. Não é previsão que você fala. Prevenção. Isso, prevenção. Porque lá na China foi, né? Que um carro acelerou. Teve, teve. Então, eu acho que é uma prevenção que eles já têm. É, e tu vê, um caso desse aí que tem registro, imagem e tudo mais, acaba sendo muito importante porque ele é citado como exemplo por muito tempo. Sim. Então, fica na memória de todo mundo e a empresa, obviamente, perde ali o seu valor porque tem um caso famoso moçando ali uma falha muito grave, que causou duas mortes, né? É, e uma coisa é bem isso, por causa que eu lembro que quando o Elon Musk foi anunciar aquele Cybertruck dele, que ele falou que o vida é indestrutivo e tudo mais, e ele jogou a bola e quebrou lá, ficou tipo pra todo mundo ver. E até hoje é replicado isso, tá ligado? Então, tipo, imagina isso com um acidente com um carro que eles falam que é realmente muito seguro. É, então eu acho que agora eles vão ter que passar por um processo de validação, e eu acho que é até bom isso pra eles, né? Tipo assim, ah, os Estados Unidos estão chamando os carros pra poder ver novamente se estão seguros. Beleza, vamos provar que tá, e aí a gente vai ter um certificado. Aí quando alguém perguntar, pô, o carro da Tesla é seguro? Tipo, acabou de passar por um teste que o governo americano aprovou, entendeu? Acho que pra eles, de certa forma também, é uma forma de validar depois de tanto escândalo envolvendo a marca, né? Vale lembrar que o Recall envolve aí o Model X, o Model S, o Model 3 e o Model Y, ou seja, todos os carros, né? Estão envolvidos ali, e é uma frota enorme, cara. Imagina isso, cara. Pô, 362 mil carros é muito grande. É uma operação muito grande, né? É muito grande. Ué, papo de milhões de dólares investindo. Porra, mano, é que o carro da Tesla é muito... é tipo assim, pra que é caralho? Mano, tu mandar um carro pra um lugar é um trabalho do caralho, mano. Agora tem que trazer ele de volta. 362 mil, mano. Às vezes aparece aqui no Brasil o Recall, ah, não sei o que, moto de tal chassi, tá ligado? É, é, tipo... Não é tanto, tá ligado? É. Mil motos. Mil. Mil carros. Mil. 362 mil. É, mano, que isso. É muito caro. Na terceira posição a gente vai falar sobre um bombardeio que aconteceu na Síria e que deixou vítimas fatais. A Força Aérea de Israel agora tá sendo acusada de ter bombardeado um bairro residencial em Damasco, na capital da Síria, na noite de sábado. Esse ataque na região de Kafar Susá deixou pelo menos 5 vítimas fatais e 15 felizes. Dos 15 felizes a gente tem uma pessoa que tá em estado grave, que ainda ocorre risco de vida. E por enquanto as Forças de Defesa de Israel não comentaram o ataque. Segundo a Sana, que é uma mídia local, né, que cobre esse tipo de ataque, as vítimas são 4 civis e 1 soldado. E todos os feridos, ou seja, 15 pessoas que foram atingidas, né, são civis e um deles, no caso, tá internado em estado grave. Vale lembrar que o local supostamente poderia ser próximo a uma área de armazenamento de armas do Irã e algo do tipo assim. Nada confirmado ainda, né, mas seria uma motivação plausível pra fazer esse tipo de ataque, porque senão é totalmente no aleatório. E aí há uma escalada, né, de nível de ataque, não que não tenha acontecido no passado, mas é algo que a gente fala. Fica aí um vídeo, fica aí uma imagem, fica uma notícia marcada e isso ajuda a destruir, de certa forma, a argumentação de Israel quando for debater contra a Síria, né. Na segunda posição a gente vai falar sobre o Robinho, que agora pode ser preso no Brasil, isso porque a Justiça da Itália oficializou um pedido pra que a pena do Robinho seja executada no Brasil. E agora não é mais um comentário, né, pô, será que não pode? A Itália pediu, falou, pô, a gente sabe que aí no Brasil não se pode, né, executar uma pena de outro país, que a gente não tem também a extradição do Brasil, o brasileiro não sai do Brasil pra cumprir pena em outro país, né, mas a gente queria negociar isso. A gente tem um caso pra começar isso, é um caso envolvendo uma pessoa famosa, uma pessoa que, teoricamente, teria privilégios. Se a gente começar por ele, vai ser um exemplo, vai poder aplicar com outros casos. Tinha um caso lá da mulher, da casa abandonada, lembra? Sim, aham. Que ela cometeu o crime nos Estados Unidos, veio pro Brasil, aí ficou de boa, e não cumpriu nada. E descobriram assim ela, né, imagina, se não descobrisse, nunca ia descobrir. E agora o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que recebeu o pedido do governo italiano, e disse que encaminhou pra análise, né, do Ministério da Justiça. E, recentemente, o Ministério da Justiça se posicionou de uma forma até meio que positiva a acontecer isso. Falou sobre, tipo, pô, na Constituição não prevê isso, tudo mais, mas quem sabe não aconteça, né? Porque se sabe que o crime aconteceu, se acontecer, tem que acontecer mudando a legislação e tudo mais. Não dá só pra criar algo ou nada, né? Tem que ter um projeto, provavelmente ia ser batizado de projeto Robinho, ia ser uma lei, né, lei Robinho, tá ligado? Tipo, ia ser algo novo, assim, e ia ter que ter uma forma de validação. A nossa justiça tem que validar o que a outra justiça falou. Tipo, tem que passar tudo de novo, entendeu? Pega o caso de novo, mastiga tudo de novo, que já tá mastigado, e aí no fim vê e fala, pô, tá certo, vamos decidir aqui. No caso, ele teria um novo julgamento. Eu acho que seria isso no Brasil. Eu acho que eles iam, que nem tu falou, eu acho que eles iam abrir uma lei nova e, assim, fazer um novo julgamento. Se for pra abrir, eu acho que é nesse sentido, porque se for abrir só pra transferir condenação, eu acho que não tem como. Que é impositivo de um país pro outro. Então, porque eu acho que... Porque daí imagina o seguinte, a Itália, não com o Robinho, mas com o político, vai lá e condena o Aécio Neves, digamos. Sim. Aí o Brasil vai e prende o Aécio Neves, que a Itália condenou. Pode crer. Entendeu? Vira uma arma... Mas eu acho que daí teria que ser outra lei, porque daí outros países, no caso, eu acho que ia entrar também nisso. Porque imagina, tipo, digamos um... Não, envolver todo mundo isso aí. Ah, então seria uma lei mundial, então. Eu acho que é uma abertura do Brasil... O pedido é um posicionamento do Brasil pra uma abertura... É, eu também acho. Global, porque daí não faz sentido. Isso, isso. Só pra Itália. Por que só pra Itália? Então, isso que eu... Só por causa do Robinho, né? É, tem que... É, tem que... É, por isso que eu falo. Tem que ser um negócio... Se for acontecer aí uma prisão dele, né, vai ser algo histórico, porque vai ser algo que vai mudar as leis do Brasil. Vai ter que envolver uma mudança que vai passar por votação, por um monte de coisa. Então, não é algo pra agora, é algo que tem demora e, se for acontecer, vai ser, igual eu falei, algo histórico, né? Na primeira posição, a gente vai falar sobre uma simulação de guerra nuclear. Estados Unidos e Coreia do Sul agora vão simular uma guerra nuclear com parte dos exercícios combinados entre os países. Esse exercício é pra uma espécie de prevenção de um possível ataque da Coreia do Norte. Imagina, Estados Unidos e Coreia do Sul se juntam pra simular que vão fazer um ataque nuclear, porque eles têm medo de que você ataque eles. Então, a Coreia do Norte se posicionou na sexta-feira que vão dar respostas fortes e como nunca foram vistas. Meu Deus. E isso vai acontecer na semana que vem. A Coreia do Sul e Estados Unidos vão treinar ataques nucleares, enquanto a Coreia do Norte disse que vai dar respostas a isso. Então, cara, é um momento assim que, obviamente, os países estão... A Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão de novo, né, entrando em conflito, né? Está tendo ali uma confusão política muito forte entre os países. Teve um momento ali de acordo com o Trump e tudo mais. O Trump visitou a Coreia do Norte, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se encontraram também, né? Pô, mas no momento não está desse jeito. No momento a gente está tendo uma tensão muito forte entre a China também e Taiwan. E aí que envolve já o Japão, que também começa a ter conflito com a Rússia, porque tem ilhas lá em disputa. Então a gente tem ali o envolvimento de vários países aí no momento de tensão, onde já tem um país muito forte do mundo em conflito ativo, lá com a Ucrânia, certo? E isso faz com que outros países questionem, pô, por que nós não? Por que a gente não pode entrar em conflito, já que esses caras estão criando motivação para isso? Posso lembrar uma coisa, mano? Eu lembro que no ABS passado tu falou que a Rússia ia fazer um grande ataque no dia 24, lembra? Eu falei que eu achava. Não, não, sim, tu falou que achava, né? E dia 24 é semana que vem, os Estados Unidos e a Coreia do Sul falaram que vão simular um ataque na semana que vem. Então, tipo, semana que vem pode acontecer algo tão grande quanto os Estados Unidos e Coreia do Sul. Mas acho que não vai ser algo nível nuclear, vai ser um bombardeio forte contra instalações civis. Então, mas eu acho que... Eu acho que seria algo assim, ou um ataque a uma usina hidrelétrica para fazer um, sabe, um alagamento numa cidade, algo tipo assim. É que eu penso em ataques simultâneos, tipo a Rússia atacar a Ucrânia, China atacar Taiwan. Não, aí eu acho que não. Mas eu acho que a gente está tendo mais calado para a gente ter conflito entre americano e chinês, por exemplo. Porque tem bastante simulações de guerras acontecendo, né? Esses treinamentos não são proibidos, eles são liberados, que é uma forma de você se proteger, obviamente. Mas ele quer dizer algo, que tem um medo do conflito, porque existe já um problema. É que a tensão já está instalada. Imagina eu ficar, tipo assim, com um revólver aqui, ó. Vai girando aí. Se o Diego vier... A engatilha. Se o Diego vier aqui, vou dar nele. Aí eu penso aqui, eu vou pegar minha arma aqui e vou empunhar aqui. O primeiro que dá o tiro, está errado. É assim, uma hora alguém dá um tiro, entendeu? É verdade. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtir, vai deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se quiser, compra aí uma camiseta nossa, cara. Está tendo desconto na loja aí de até 50% de desconto. Bora, bora. Tem camiseta por R$40,00. Tem moleta também. Moletom? Não por R$40,00, mas tem moleta, hein? Moletom bom. Moletom bom. Bem bom. Esse é bem bom. Mas é que a estampa... É aquele moletom gostosinho, sabe? Quentinho. É, bem bom. Bota a toquinha ali, fica aquecidinho. É bom para ir para a escola, para ir para a faculdade, é bom para o que mais? Ele tem bolso grande, pode guardar caderno, pode guardar o estojo. Ele tem toquinha. É, eu falei. Para tampar aqui a orelhinha. As orelhinhas. Então, aí, ó. A camisetinha. Tem a camisetinha que pode comprar PP para ficar com o churrasco 021. Por que não? Muito bom. Vai lá, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.